História Eu era um circo Meu melhor amor Ela era bailarina Eu era o seu cantor Que beleza de mulher Que amor de menina Recordo e sinto saudades De você bailarina Será Que ela lembra De mim Viver sem ela Será O meu fim Ou Será Que ela está com outro E não lembra Que comigo existe o amor História Linda de amor Vale a pena Recordar Triste é ficar distante De alguém que a gente quer amar Conheci Conheci num circo Meu melhor amor Ela era bailarina Eu era o seu cantor Que beleza de mulher Que amor Que amor de menina Recordo Recordo e sinto saudades De você bailarina Será 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 Que ela Que ela Que ela Será 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 Ou Será Que ela Está com outro E não Lembra Que comigo Existe o amor Será Será Que ela Que ela Sem ela Será Será O meu fim Ou será Ou será Ou será O que ela É Ou será